E aí meus amigos, tudo já com vocês? Ótimo 2023, primeiro vídeo do ano e vou começar já mostrando pra vocês uma caixa que veio de lá do Japão, hein? Bastante coisas interessantes, olha isso aqui? Coisa legal, né? Antes de tudo deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito, acompanha os outros vídeos aí, se você tá querendo crescer a coleção você tá no canal certo, beleza gente? Então vamos lá ver o que chegou aqui, vou mostrar pra vocês com detalhes e fazer um unboxing dessas maravilhas aqui. E você que não conhece vai conhecer hoje algumas coisas interessantes aqui, hein? Eu vou começar aqui pelas coisas mais simples, ó, vem um lotezinho de jogos de DS e 3DS, um amiibo, olha só que maneiro, hein? Um amiibozinho aqui, uns chaveirinhos, umas coisinhas aleatórias, Vegeta, Tranks, um carrinho aqui do Mario Kart, né? O Luigi no caso. E vamos lá, ó, controles originais de Playstation 2, controles bem conservados aqui. Tem um aqui ainda na caixa, olha só que legal, ó, essa aqui é uma versão transparente. Olha que top, hein? Controlezinho na caixa do Playstation 2. Só que aqui tá mostrando, parece que é do Playstation 1, né, ó, esse aqui é um Play 1. Depois vou abrir certinho pra ver na hora de anunciar, tá? Tudo isso aqui ainda vai ser testado. Ó, controles originais de Gamecube, esse aqui é o controle branco do Gamecube. Muito top, né? Aqui, controle do Nintendo 64, analógico 100%. Legal de pegar esses itens lá do Japão, é isso, ó, os controles vêm novinho, né? Praticamente sem uso. Olha só esses controles do Super Famicom, que não me deixa mentir, né? Bastante controle aqui do Super Famicom. Controle pro Wii, olha só que maneiro, hein? Mais Nunchuck, mais alguns controlezinhos aqui pro Wii. Galera que quer acessórios, né, dá faltando controles, acessórios pros seus videogames. Tá tendo aí agora, hein? Mais um controle aqui clássico pra Wii. Mais um de Play 2. Deixar aqui nesse balaio. Isso aqui é legal, hein, gente? Isso aqui é um Switch pra você que tem mais videogames, né, conectados. Sei lá, de repente você tem um Play 1, um Super Nintendo 64. E aí você só alterna aqui, ó, pra poder funcionar ele na sua TV, né? Show de bola. Bem legal. Uma base carregadora por indução. Que show, hein? Do Nintendo Wii. Paralela, né? Aqui temos algumas coisinhas também, ó. Um cabo componente... S-Video, desculpa, né? Um cabo S-Video aqui pra GameCube. Da marca Rory. Olha que show. Rory. Bem legal. Alguns joguinhos aqui na caixa de Super Famicom. Donkey Kong 3. Uns jogos de Nintendo 64. Alguns de Super Famicom também aqui, sem caixa. Bastante coisa legal. Deixa eu mostrar esses daqui pra vocês. Esses foram os jogos de 3DS e de Nintendo DS. Chegaram na caixa. E aqui são os videogames concorrentes, né? Na minha opinião, essa aqui foi a melhor geração que teve. Play 2, Xbox. E Nintendo GameCube. Vamos lá, ó. Jogos de Xbox clássico. Dead War Live 3. Japonês. Lembrando que esses videogames, eles eram travados de região, tá? Só vai funcionar, por exemplo, um jogo japonês. Em um console americano, se o game for destravado, tá bom? Então, Dead War Live, Tekken 4, Dragon Ball Z, Capcom vs. SNK 2. Baita jogo, né? E aqui são os jogos de GameCube. Biohazard de Zero. Bomberman, Mario Kart, Donkey Konga, Mario Party. Bastante coisinha legal aqui, ó. E aqui veio um sem capa. Vieram esses jogos japoneses, tá? E lembrando, o Playstation 3, ele não tem trava de região. Ou seja, você colocar esse jogo japonês, New Play 3, que é travado, americano ou de qualquer região, vai funcionar de boa, tá? Vieram jogos bons, hein? E aqui, alguns que vieram, ó, de PSP, o Final Fantasy, Monster Hunter de Wii e Just Dance Wii. Lembrando, todos japoneses. Vou pegar esses itens aqui da SEGA, pra vocês verem agora. Bom, temos aqui dois controles, eles estão novos lacrados ainda. São controles paralelos dessa marca aqui, ó, Retrobeat, pra qualquer Mega Drive, né? É compatível com qualquer Mega Drive, eles. Tenho dois aqui, lacrados ainda. Tem essa versão aqui do Sonic Mania, muito legal essa versão aqui, viu? Saiu já faz um tempo, já. Essa daqui é a versão para o Switch, tá? Mas tem versão também pro Playstation 4. Eu não tenho certeza se tem pro Xbox One, mas creio que sim. Eu lembro que eu via do PS4, era o mais fácil de ver, tá? E olha só que maneiro, hein? Ele ainda tá lacrado. Esse aqui é o conteúdo que vem dentro da caixa. Ele vem um Mega Drive, tá? Porém, esse Mega Drive aqui, ele não é jogável. Esse aqui é apenas um estátua, um Mega Drive com um Sonic colado em cima. Aí vem o card, vem o download do jogo pra você jogar também. E ele vem um cartuchinho aqui, que dentro tem uma aliança de ouro, né? Tipo essa daqui, ó. Bem legal, viu? Essa versão aqui de colecionador é show de bola. Beleza? Só que está lacrado e não tem como eu abrir, né? Porque um item lacrado desse aqui, eu acho que deve permanecer lacrado aqui. Coisa um pouquinho lá, mas aqui ainda tem, ó. Beleza? Então esse aqui eu não vou fazer um box. Antes de ir pra cereja do bolo, vamos aqui pra esse Nintendo Wii. Na caixa, ele é japonês, bloqueado, tá? Quando abri a caixa aqui pra ver as coisas, eu percebi que tá sem o controle, tá? Então como veio bastante controle, eu acrescento um controle aqui pra poder vender ele completinho. Bom, bem conservado, bem top esse Nintendo Wii. E agora bora aqui pro Neo Geo. Tem curiosidades esse item aqui, hein? Agora vamos lá pro Neo Geo X Gold Limited Edition. Muita gente confunde esse carinha aqui com o Neo Geo AES. Aquele Neo Geo AES lá dos anos 90, esse daqui é ele, tá? Com a caixa original, aqui dentro tem o console, tudo certinho. Esse é o dos anos 90, beleza? Porém, recentemente foi lançado esse daqui. E recentemente, nem tanto tempo assim que eu lembro que quando tinha o PS4, tinha ainda anúncios desses carinhas aqui em lojas oficiais, tá? Hoje em dia não tem mais. Mas eu creio que não tenha vendido tanto assim, porque ele era mais caro que um PS4. Então, entre você escolher entre um Play 4 e um Neo Geo X, eu acho que a galera ia preferir o PS4, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui é uma versão mini do Neo Geo AES, beleza? Ele funciona mais ou menos como o Nintendo Switch. A gente vai abrir ele pra vocês verem. Porque ele é portátil e ele também é console. Quase como se fosse um Nintendo Switch, beleza? E ele roda os jogos do Neo Geo, né? Pelos jogos do Neo Geo, beleza? Ele foi feito pra isso aí. Tá, joia? Vamos lá, vamos fazer um unboxing dele, vamos ver ele funcionando. E ver quais são as características dele, hein? Então, gente, essa daqui é a parte da frente da caixa, tá? Vocês verem aqui que tem uma propaganda que vinha com um cartuchinho, né? Parecendo um joguinho de Nintendo Switch mesmo, que tinha o Ninja Masters. Tá, joia? O jogo aí legal do Neo Geo. E aqui, ó, vocês conseguem ver o conteúdo, né? De jogos, a biblioteca de jogos que vinham nele, ó. Jogos bons, né? Tem King of Fighters, Metal Slug, e bastante coisa boa. Joguinho de navinha, Samurai Shodown. E aqui, ó, tá mais ou menos como que é ele, né? Vem um controle, vem aqui o console, e aqui é como se fosse a doca dele. Mas a gente vai ver melhor isso daí abrindo o danado. Vamos lá. E ao abrir, você encontra duas caixas aqui dentro. Ao tirar essas duas caixas, a gente tem acesso... Uma é o console e outra é o controle. Porque o controle é do mesmo tamanho do controle do Neo Geo AES, tá? Essa é, eu acho que é a única coisa que é do mesmo tamanho do Neo Geo original de época, né? Aquele dos anos 90. Bom, deixei tirando aqui. E aí a gente vai conversando melhor sobre os itens. Tá aqui, ó. Beleza? Cabinho. Primeiro cabo aqui. Outro cabo. Esse aqui é um cabo HDMI pra você conectar aí na TV. A fonte. Fontezinha dele. Olha que show. Manual. Manual e panfletos. Aqui tá o jogo Ninja Masters. Ainda tá lacrado ainda, olha só que legal. Muito show de bola. Esse cartãozinho SD aqui que é o jogo, ele tem... Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem o mesmo formato, o mesmo layout de um cartãozinho SD comum, tá? Bem legal. Show de bola. Aqui está o controle. O controle, ele é exatamente igual em tamanho, em tudo. Menos o plug, que é USB, tá? Então assim, menos o plug USB de restante, ele é tudo igual ao controle do Neo Geo AES. Olha só que legal. Opa. Aqui. Os botões, ó. Tudo certinho, como se fosse do Neo Geo AES mesmo. Porém, só o que muda aqui é o cabo USB, ó. Beleza? E no outro compartimento tinha essas coisas aqui, ó. Bom, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é como se fosse a doca do Switch, tá? É aqui onde você vai encaixar o Neo Geo Mini. Mas vamos lá. Curiosidades. Ele não tem encaixe pra cartucho, tá? Você não consegue colocar cartucho algum aqui, nem de Neo Geo AES, nem de MVS. Beleza? Isso aqui é só de enfeite mesmo. Só pra poder deixar ele parecido. Porém, ele não aceita cartucho. Essa é a maior dúvida da galera, né? Aceita cartucho? Não aceita cartucho, beleza? Ó, a parte de trás. A parte da frente aqui, ó. Você tem o botãozinho Power, tem o botãozinho pra você abrir aqui e as duas entradas USB que você consegue conectar dois controles, beleza? A parte de trás aqui tem algumas saídas, tá? HDMI, AV e a de fonte. E aqui é o portátil, tá? Esse aqui é o portátil. Que vai aqui dentro se você quiser usar ele como console, tá? Se você quiser usar ele como console de mesa, você aperta aqui o Open. Ele vai abrir assim, ó. Olha que maneiro. E você vai encaixar aqui o portátil, beleza? Vai encaixar aqui o portátil e vai conseguir jogar na sua televisão. Joia? Então, sinalizado essa parte aqui, vamos lá para o portátil. Olha só que maneiro. Ainda tá até com a película aqui, ó. Bem show de bola. Aqui atrás, ó, como é que é? Tem um... Tem umas lombadinhas aqui, alto relevo, sabe? Só que isso aqui é bem colante. Esse aqui já é o segundo Neo Geo X que eu pego. E vejo que todos têm essa característica, que é bem grudento. Vamos lá, ó. Temos botões de gatilho, ó. L1, R1, R2, L... Bom, como se fosse do Playstation, né? L1, R1, R2, R2. R1, R2, né? Aqui é a saída HDMI. Isso aqui é só para quando você conecta lá na doca. Você vai usar essa parte aqui, beleza? Aqui embaixo temos botões de volume. E aqui botões para você subir ou diminuir o brilho da tela. Tá jóia? Mais nada. Temos aqui, ó, um analógico aqui. Muito bom, ó. Olha os cliques. Aparecendo o clique do controle do Neo Geo CD. Muito legal. Aqui o botãozinho de menu. Aqui uma saída alto-falante. Outra saída alto-falante aqui também. São duas. Botão Start. E aqui são os botões de ação, tá? A, B, C, D. Jóia? E para ligar? Vamos ligar ele para ver? Deixa eu dar um foco legal para vocês. E para ligar, gente, aqui na lateral. Olha que legal. Aqui você vai inserir o SD card lá do jogo. Caso você queira jogar. Aqui. É inserido aqui do lado, tá? Vamos ligar. Botãozinho Power aqui. E vamos ver, ó. Acende um LEDzinho aqui. Olha só que show de bola, hein? Acende o LEDzinho. E aqui atrás, aqui, ele já está rolando, ó. Neo Geo X. Olha. Está sem som? Deixa eu aumentar aqui o volume para ver. Aumentei o volume no máximo, creio eu. E aqui é o menu, gente. Olha só que interessante, ó. O menu aqui. Aparece todos os jogos, tá? Olha que legal. Vamos colocar num jogo aqui que eu conheça, né? Conheça muito bem. Algum Taking of Fighters. Está aqui, ó. Taking of Fighters 95. Vamos apertar o A. E aqui eu vou deixar ele carregando para vocês verem, né? Tirar dúvidas se é... Se é demorado o load como do Neo Geo CD. Se é rápido como do Neo Geo AES. Vamos tirar essa dúvida agora. Olha que maneiro. Eu não vou tirar essa proteçãozinha, tá, gente? Vou deixar assim ainda. Que isso aqui vai ser vendido para algum colecionador. Imagino eu que ele vai querer essa proteçãozinha aqui. Deixar bem conservadinho, né? Bom, vamos lá. Deixa eu apertar um botão aqui para ver. Ou você tem que botar a ficha? Start? É Start. Se você apertar o menu aqui, gente. Você pode ir para o menu, tá? Para o menu lá de seleção. Escolher o jogo e tudo mais. Só que eu não quero isso. Opa. Deixa eu ver. Acho que é o B. Beleza. Bom, ó. Ele está configurado aqui para o modo console, pelo que eu estou vendo, né? Modo console. Vamos lá. É, você pode colocar de time. Bom... Deixa eu pôr assim. Escolher um trio aqui. E já era. Agora vocês vão ver como que é o funcionamento dele, né? Será que ele tem load de uma luta a outra? Vamos ver agora. Ó, não tem load. É como se fosse o Neo Geo AES, né? Em questão de funcionamento. Show de bola. E tem uma outra curiosidade, tá, gente? Às vezes você tem um jogo aqui, ó. Essa daqui é a velocidade normal do jogo, tá? Você pode mudar essa velocidade, deixar mais rápido. Eu acho que é apertando um dos botões aqui em cima. Deixa eu ver. Não, aqui ele faz outra coisa. Aqui não faz nada. Eu creio que é aqui, ó. É um desses botões aqui em cima que eu apertei para ver se estava funcionando, né? E aí eu vi que ele está mais rápido. Aqui, ó. Já está mais rápido, ó. A musiquinha até muda. É aqui em cima. Ó, está mais rápido ainda. Ó, coloquei no normal agora, tá? Então é esse botão R2 aqui que você muda. Aqui eu acho que não faz nada, né? Ah, não. Faz sim. Ele dá pausa. Deixa eu ver. É, deu pausa. E aqui você muda a velocidade. Olha só que legal, hein? Agora vamos ver a questão do funcionamento, gente, ó. Não falha nada. Se você fizer certinho, não falha nada. Ó. E é muito gostoso de jogar, viu? Só que esse analógico aqui, ele faz muito barulho. Se você for jogar à noite, não presta, não. É, muito bom. Agora vamos testar na TV. Galera, olha como ficou bagunçado a minha mesa, hein? E vamos para uma advertência aqui, ó. Por favor, não é para você ligar, hipótese alguma, esse mini aqui no seu console ali de mesa com ele ligado, tá? Faça isso desligado, beleza, gente? Faz sempre conexões com os videogames desligados, pelo amor de Deus. Olha como ficou as conexões. Aqui atrás vai o HDMI e a fonte, tá? Aqui USB para ligar o controle. E aqui dentro, ó. Como está ali na gravura, você vai ligar o console. Vai encaixar o console, tá? Dá para fazer isso com a mão porque aqui tem um suportezinho para isso. Olha só que show, hein? Aqui no meu negócio aqui já apareceu, né? Um HDMI. Pronto, agora eu vou fechar aqui. Vou ligar a fonte à tomada. Liguei na tomada. Agora só o que resta é apertar o botão power aqui. E vamos ver o funcionamento. Não funcionou? Não é isso, gente. É que ele demora um pouquinho para mostrar ali na tela, tá? Isso aí é normal. Então, demora aí, deixa eu ver, uns 10 segundos, né? Olha aí, funcionando de boa, tá? Show de bola. Agora dá para jogar na TVzona, hein? Televisão grande aí do quarto, da sala. Ó. Controle funcionando certinho. E vamos pôr aí novamente no The King of Fighters, né? Que é bom que a gente já testa todos os botões. Vamos lá. Novamente no The King of Fighters. E o tempo de carregamento é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Sem querer, eu coloquei aqui no Fatal Fury. Mas isso é legal, porque dá tempo de eu dar outra dica para vocês. Uma coisa que eu não mostrei antes. Aqui tem um botãozinho chamado Menu. A gente clica. Olha lá. Dá para a gente ir para o Menu. Beleza? Deixa eu ver se é Start. Vamos lá. Menu de novo. Vamos lá. Vamos ver qual que é que vai para o Menu. É o A que vai para o Menu. Que dá o confirmar, né? Vamos lá. The King of Fighters 95 agora. Agora vai para o certo. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui com vocês. Será que se eu abrir aqui, vai acontecer alguma coisa? Vamos ver. Não. Não acontece nada. E o console está aqui, ligado. Está vendo as luzinhas? Com a tela desligada, né? Que está sendo transmitida a sua imagem lá para a televisão. Olha o botãozinho de Menu aqui, ó. Botãozão, né? Vamos lá para o teste de fogo. Mesma coisa também. Controle muito bom. E aí tudo funcionando certinho, tá, gente? Vamos lá. Tem que fazer certinho, né? Funcionando de boa. Então, esse daí foi o Neo Geo X Gold. Espero que vocês tenham gostado, hein? Foi um review até completo dele, né? Eu vou me despedir por aqui, gente. Se você se interessou por qualquer coisa desse vídeo aqui, os meus contatos estão aí nos comentários ou na descrição, beleza? Manda mensagem lá e vamos crescer essa coleção aí. Toda quinta-feira, oito e meia da noite, tem live. Compareçam lá e um ótimo 2023 para todos. Valeu, galera! É nóis! Então, olha... E aí? É nóis!